Oi gente, tudo bom? Pessoal, no vídeo de hoje, enfim, eu vou mostrar pra vocês o cantinho que eu transformei aqui em casa. E assim, gente, eu improvisei um home office. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que, por exemplo, eu não tenho uma mesa mesmo de escritório e tudo mais. Mas não tem problema, gente, pra tudo tem jeito e eu acho que ficou ótimo. E a ideia aqui no canal é essa mesmo, gente, é sempre dar opções pra vocês de que as coisas são possíveis, né? A gente pode dar o nosso jeitinho, enfim, fazer as coisas acontecerem. Bom, mas primeiro eu vou mostrar o antes pra vocês, né? Pra vocês terem uma ideia de como é o espaço, né? Como estava e depois como que ele vai ficar. Então vamos lá, gente! Bom, gente, esse aqui é o cantinho que eu estou falando pra vocês, ó. E eu chamei até de improvisado porque, por exemplo, esse móvel aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Esse tipo um aparador aqui, ele na verdade era um guarda-roupa de duas portas que ficava em pé. Só que daí eu transformei ele, virei assim, né? Aqui, ó, deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Gente, mó bagunça, vida real. Então, eu transformei o móvel, ó. Esses pezinhos não existiam. Eu coloquei porque eu peguei um pallet que estava aí na rua, aproveitei os pezinhos, ó. Aí, enfim, pra não ficar no chão eu consegui varrer, né? E tudo mais. E aí ele é assim, ó. Tá vendo? As prateleiras, elas não eram assim nesse sentido, né? Era no outro sentido. Só que eu modifiquei ele em todo pra eu conseguir aqui guardar todas essas bugigangas. E aí ele ficou muito útil, né? Mas, enfim, tá tudo bagunçado. Depois que eu arrumar, gente, aí eu mostro pra vocês. E essa cortininha aqui, eu comprei o tecido e eu fiz, né? A cortina, costurei aqui na mão, coloquei um varal de aço aqui pra segurar, uns preguinhos aqui, acolá. E ficou assim, ó. Acho que ficou bem legal o móvel, né? E aí, como vocês viram, não tem como eu enfiar uma cadeira aqui, né? Pra eu sentar e tudo mais. Mas esses dias eu tava subindo o vídeo pro YouTube e eu deixei o computador bem aqui. E aí funcionou muito melhor, gente. Foi mais rápido, sabe? Então eu tô pensando em deixar o computador aqui pra eu editar. A cadeira eu vou colocar aqui mesmo, né? Sento, não tem problema. E aí aqui, né, nessa pareja eu quero fazer, de repente, sei lá, um painelzinho pra eu colocar recadinhos. Pra eu me programar melhor, né? Tem aqui, isso aqui é só o... Como é que se chama, gente? O quadro de... Opa! O quadro de luz. Aí eu tô pensando, ou eu ponho um quadro, né, em cima. Ou eu faço isso aqui de lousa, eu não sei. E, gente, esqueci de falar. Esse móvel aqui, ó, por exemplo, ele não era dessa cor, não. A cor dele é essa cor que tá aqui dentro, ó. Que vocês viram, né? Ó, escuro, tá vendo? E aí eu coloquei papel contact. E ficou bem legal, ó. Ficou branquinho, eu gostei bastante. Acho que deixou mais clean aqui o ambiente, né? E olhando por este ângulo, ó. E assim, é um espaço... Eu não vou dizer pequeno, porque eu acho que é o suficiente, sabe? E é isso que eu vou fazer, gente, nesse vídeo. Transformar pra vocês. E, ó, como eu disse, o banheiro fica bem de frente. O que é ótimo. Porque se eu tiver uma dor de barriga, gente, na hora da edição, eu pulo pra lá. Enfim, gente, é isso. Então, vamos agora para a transformação. Awww. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL DIGITADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL but not all that E foi bem legal, e daí a gente ganhou chocolate aqui dentro E eu achei tão lindo, ó Proibido estacionar na vida Sabedoria, né, gente? Então eu deixei aqui, achei bem bonitinho E pra cá eu tenho esse vazinho, ó De... que eu coloquei a suculenta Esse vazinho eu comprei na Daiso Acho que é Daiso que se fala Faz tempo, eu achei ele bem bonitinho Ficou legal E embaixo eu tenho esse reloginho que eu tenho há anos Gente, sério mesmo, eu acho que eu já tenho isso daqui há uns 15 anos E aí eu deixei aqui Ele tá parado, mas eu acho bonitinho E isso aqui a gente ganhou, foi lá na Paraíba, né, Lu? Num casamento que a gente foi E aí eu uso pra porta lápis Às vezes eu ponho um cheirinho aqui Enfim Bom, e aí, acima aqui dessa bancada, né Dessa mesa A gente tem esse espaço, essa parede, ó Toda decorada E aí eu vou explicando cada coisinha, vamos lá Isso daqui, gente, é um porta-recado Porta-fotos É... você que sabe O que você quer fazer com ele Mas assim, eu peguei essa madeirinha do pallet Que o Luciano achou na rua E que eu desmontei pra fazer o pé do móvel e tudo mais Enfim Peguei a madeirinha, invernizei E aí eu coloquei esses prendedores, ó É prendedor de roupa mesmo, né Preguei aqui com um preguinho bem pequenininho Invernizei também E aí ficou assim Eu já tinha um desse lá na Paraíba, lembra, Lu? Que a gente deixava na cozinha Bom, e aí eu coloquei só algumas fotinhos Gente, esse desenho lindo Acreditem, se quiser Foi o Luciano quem fez, gente Ele desenhou isso pra mim Aqui atrás tem um recadinho, né Que eu não vou ler Isso aqui foi antes dele me pedir namoro, né Aí quando ele me deu isso Quer dizer, ele tinha pedido Uma coisa assim Depois que ele me deu o desenho Eu falei, hum, acho que eu vou aceitar Enfim Aqui tem umas fotinhos Eu e o Luciano tocando E aqui, gente Nessa época a gente nem se falava A gente tocou durante dois anos ou mais Aqui, ó Essa sou eu E esse aqui é o Luciano Olha a minha amiga Evelyn Um beijo, né Evelyn? É, estávamos destinados Aqui sou eu tocando trompa há muito tempo Aqui eu e o Luciano E aqui a gente tocando na Sala São Paulo Enfim Aí aqui mais pra cima, ó Vocês vão ver que eu coloquei várias coisas Esse quadrinho Eu que fiz Ah, na Paraíba Eu peguei uma agenda Que ia ser jogada fora E aí minha professora Que ia jogar fora Eu falei, professora Dá pra mim E aí tinham vários desenhos Aí eu recortei o desenho A moldura Estava na rua Lembra, Lu? Estava na rua Cheia de barro Aí a gente pegou a moldura Limpou E aí eu fiz esse quadrinho, ó E eu achei ele tão bonito E todo mundo pergunta se é seu pé, né É, é verdade Então não é meu pé, gente E aí, ó Aqui eu coloquei essa lousinha, gente Ó Aliás, dessas coisas que eu estou mostrando aqui pra vocês Quase tudo eu tinha em casa Só algumas coisinhas que eu comprei Por exemplo, a lousa A lousa foi R$4,50 Uma coisa Acho que foi R$4,50, né, Lu? Essa lousinha Aí eu comprei o giz também Que foi uma caixinha E... deixa eu ver E só, gente Todo o resto eu tinha em casa A única coisa que eu comprei também, aliás Foi as fitinhas pra colar essas coisas aqui na parede Eu usei aquela dupla face, sabe? Que é tipo uma espuminha Enfim E aí, essa lousinha Eu invernizei a moldura Pra ficar mais legal, assim, né? Mais bonitinha E aqui tá o Lu O Luciano Eu e a Xuxi Bom, e aqui do ladinho, gente Eu tenho esses dois quadrinhos Que, na verdade, são azulejos, né, Lu? A gente comprou na Leroy E foi R$3,00 cada um Então, achei que valeu a pena Geralmente, eu vou nessas lojas, assim Só pra ficar olhando e ter inspiração Porque... ó, meu pai Mas, enfim, gente Comprei lá E aí, eu colei com a dupla face aqui, ó Ficou bem bonitinho, né? E aqui embaixo, ó Eu tenho esse chaveiro Que veio realmente lá do Peru Que eu também ganhei da minha amiga Lieny Ela foi visitar, né? E aí, ela trouxe pra mim E eu deixo aqui porque é uma inspiração, né? Porque, como vocês sabem O meu sonho do Luciano Eu já falei isso no canal É ir pra Machu Picchu, né? Mas vocês vão ver isso mais pra cá Pera aí Enfim Aí, aqui do lado Eu já vou falar sobre isso, então Sobre sonhos Eu resolvi, gente Fazer um painel de visualização Dos nossos sonhos Né? Eu já ouvi falar muito sobre isso E eu acho legal Geralmente, eu e o Luciano A gente faz listas, né? E aí, a gente guarda, assim Depois, a gente vai olhar A gente fala Nossa, Luciano A gente conseguiu isso E isso E aquilo outro Nossa, lembra que a gente escreveu Então, acho que essas coisas ajudam, assim Sabe? Inspiram E te motivam, né? A fazer A se levantar A se mexer E fazer as coisas Pra que as outras coisas Que você deseja Aconteçam, né? Bom, e aí Eu coloquei aqui, gente Aliás, essa caixinha É a caixinha de luz Também guardada em casa E eu achei por acaso E usei aqui Aí, aqui, lá embaixo Eu coloquei Esse mapinha Que tem a Paraíba E a gente realmente tem o sonho Minha tia era uma figurinha Há muitos anos Minha tia Minha tia Era um bestia Enfim Aí, aqui, ó Eu coloquei O mapa, né? Mungi Porque a gente tem vontade, né? Gente De viajar Quem nunca, né? E eu quero muito ir pra Coreia Pra China E pro Japão Enfim Aí, aqui Eu coloquei Esse recorte Que eu achei Numa revista, ó Tem o símbolo do YouTube E aqui é pra eu escrever Alguma coisa, né? Que eu desejo Com o canal E aí Gente Eu desejo ajudar as pessoas Contribuir de uma forma positiva, né? Mas, por exemplo Ah, eu tô Sei lá Eu quero 100 mil inscritos Eu vou e escrevo aqui Mas eu vou pensar com carinho O que eu quero escrever aqui ainda, né? Por enquanto Bom, e aqui embaixo Eu tenho A foto de uma casa Um prédio Aqui o negocinho Que eu recortei De uma propaganda, né? Do Minha Casa Minha Vida Porque a gente tem o sonho De ter a nossa casa, né? Aí aqui eu coloquei Algumas palavrinhas legais Que eu acho interessante Da gente pensar, né? Paz Saúde Amor Alegria Respeito Positividade Tranquilidade Tudo que a gente deseja, né? Na vida E aqui eu só escrevi Cristo Mas só foi apagando Enquanto eu fui mostrando Mas não tem problema Porque tá no meu coração E aqui do lado, gente Eu tenho esse globinho, ó O suporte que fica, né? Segurando ele Quebrou E aí eu guardei Pra eu colar Depois eu vou arrumar Mas aí eu falei Quer saber? Eu vou deixar ele pendurado Acho que fica legal Dá até pra enfiar uma luz aqui, ó De LED E fazer dele uma luminária Acho que ficaria legal Mas como eu não tenho a luzinha Eu deixei assim E aí eu fiz esse suporte Com barbante Igual a gente faz pra vaso Aliás, tem um vídeo aqui no canal Ensinando Vou deixar pra vocês assistirem E aí eu coloquei aqui Acho que ficou bem bonitinho E, gente Isso daqui, ó É só Como se fala? O cabinho De uma espátula, sabe? De você usar em casa Com massa corrida E tudo mais Quebrou o cabinho Então eu só coloquei um pedinho Aqui, ó Na parede E aí, ó Essa parte aqui é furada, né? Coloquei aqui E aí ficou bem assim Direitinho, né? Eu acho que ficou legal E aqui embaixo, gente Eu colei alguns post-its E... É pra eu marcar as coisas Que eu preciso fazer, né? Tipo, ah, gravar vídeo, né? Aí, editar Responder comentários Terça-feira eu vou fazer tal coisa Quarta tal coisa Inclusive eu vou fazer isso também Na lousa, né? Colocar recados Assim, pra eu me lembrar E a ideia De fazer esse cantinho É justamente pra isso, gente Pra eu me organizar melhor E daí começar A produzir mais conteúdos Pra vocês Porque é o que eu quero fazer, sabe? E, gente Ah, eu fiquei muito contente Com o meu cantinho Achei que ficou bem legal Você gostou, Landozinho? Ficou lindo Porque é meu e dele, né, gente? Eu falo assim, meu Mas é meu e dele E se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like de vocês De se inscreverem no canal aqui, né? Que não forem inscritos E compartilhem, gente Esse vídeo com pessoas que Vocês acham que vai ajudar, né? Pessoas que estão aí, sei lá Fazendo uma reforma Mudando a casa Que você acha que vai Esse vídeo vai ser vídeo de inspiração Bom, e é isso, gente Fiquem todos com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau